Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoados O Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2.569 De hoje Terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 Vamos ao Manchester O Estado vai contratar em regime temporário 2.447 professores A adolescente é preso a poste na zona sul Polícia ocupa 12 áreas em reação à morte de PM Projeto da Marina da Glória Volta e Saka Zero sem Ike No Cadena Ataque, Hernani de Olho na Amaralinha Essas e outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora! Essas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim Que já está no ar para ver Piadinha A argentina na cama O argentino está transando com uma inglesa com uma certa cara de tédio De repente ela começa a gemer Preste-se a atingir o orgasmo Ele com a mesma cara de tédio responde Sei que eu sou divino Pero... Em uma intimidade Pode me chamar de... José Lito As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais cedo do dia O Estado vai contratar em regime temporário 2.447 professores O edital foi publicado ontem, dia do início das aulas O processo seletivo valerá por 2 anos E terá apenas avaliação de títulos e experiência Temporários receberão R$ 16,90 por aula sem benefícios Detrás na página 15 do dia Adolescente é post... É, aliás... É preso a poste na zona sul Com trava de bicicleta no pescoço Rapaz suspeito de roubos Estava pelado e com marcas de tortura Vítima disse que foi atacado por grupo chamado Os Justiceiros Detrás na página 11 do dia Na página 18 do dia Cantou Leonardo aquele que diz E tem aquela outra Cantou Leonardo é detido em aeroporto com munição E paga R$ 10.000 de fiança para ser solto Detrás na página 18 do dia Polícia ocupa 12 aves em reação à morte de PM Segundo o novo chefe da Polícia Civil, Fernando Veloso A operação iniciada ontem em 12 comunidades Sob controle do Comando Vermelho É por tempo indeterminado A ocupação é uma reação assassinada por traficantes Da facção da soldado Alda Castilho De 22 anos, domingo, na UPP do Parque Proletário, na Penha Ela foi enterrada ontem com honras militares Detalhes na página 7 do dia Projeto da Marina da Glória Volta a Estaca Zero sem Ike Empresa BR Marinas Que assumiu o projeto com a saída da MGX Jack Batista Terá de submeter novo projeto ao IFAM Além de obter novas licenças da Prefeitura Obras não devem ficar prontas até os Jogos Olímpicos de 2016 Detalhes na página 13 do dia Na página 19 do dia Análise mostra que pão, biscoito e batatas fritas podem causar câncer Páscoa abre no Rio 1116 vagas temporais em horas de doces Detalhes na página 16 do dia Casa de Philip Seymour Hoffman Tinha drogas e 20 seringas usadas Detalhes na página 20 do dia Na página 12 do dia A menina de 15 anos é estuprada e roubada no Alta Boa Vista Na página 20 do dia Análfaro é resgatado após ficar 13 meses à deriva no Pacífico Na página 4 do dia Táxis não respeitam faixa preferencial do BRS em Copacabana Na página 3 do dia Qual são o enredo mais popular da história dos desafios? Escolha e vote Na coluna Chapaquente Na página 2 de Milton Cunha É preciso sabedoria para não ir além do possível quando a velhice se instala Na coluna Justiça da Ania de Adriana Cruz Na página 9 do dia Procurador-geral do Ministério Público Vai mudar tudo nas centrais de inquéritos para agilizar ações Na página 6 No caderno dia D Na coluna de Léo Dias Cantora Rihanna Quer ajudar financeiramente a família de fãs de 15 anos Que foi assassinada a facadas pelo padrasto no interior do serviço Que coisa não? No caderno ataque Hernani de hoje Aliás Eu gosto muito da Rihanna viu Eu gosto É... Muito gata inclusive No caderno ataque Hernani De olho na amarelinha Desde 2013 O brocador marcou 40 gols Superando atacantes da seleção Ele aposta na Libertadores para ir à Copa Detalhes na página 6 do dia Nas páginas 4 e 5 do ataque Juninho chora no adeus ao futebol E anuncia jogos de despedida Na página 3 do ataque Fluminense enfrentou hoje O Aldax Rio Com 5 titulares poupados Com 5 titulares poupados E agora As notícias do site Ufuxico Filha detalha os abusos sexuais cometidos por Woody Allen Ela ainda criticou astros que elogiam Woody Allen A filha adotiva de Woody Allen, Dylan Farrell, já afirmou que o diretor abusava sexualmente dela quando criança em várias ocasiões e disse que Hollywood devia ter vergonha de si mesmo para louvá-lo no Academy Awards Em uma recente carta aberta ao jornal The New York Times, Dylan Farrell entrou em detalhes horríveis sobre o suposto abuso sofrido nas mãos do homem que a adotou Quando eu tinha 7 anos de idade, Woody Allen me pegou pela mão e me levou para o sótão Ele me disse Para ficar de bruxos e brincar com o trem elétrico do meu irmão Então ele me abusou sexualmente Aí na carta Farrell disse que o abuso de Allen não terminou aí Eu não gostava quando ele enfiava o dedo na minha boca Eu não gostava quando eu tinha de ficar na cama com ele debaixo dos lençóis quando ele estava apenas de cueca Eu não gostava quando ele colocava a cabeça no meu colo nu e ficava respirando fundo Farrell afirmou que ela tentava se esconder de Allen, mas ele sempre a encontrava Quando Farrell ficou mais velha, o abuso prejudicou muito sua saúde mental E ela ficou tão transtornada que desenvolveu um transtorno alimentar e até mesmo tentou suicídio Em 1992, a mãe de Dylan, Mia Farrell, acusou Allen de ter abusado sexualmente de Dylan e ele foi investigado Mas os promotores decidiram não prosseguir acusações, porque Dylan era muito frágil para suportar um julgamento Em sua carta, Dylan ainda criticou várias estrelas de Hollywood, que tem elogiado Allen ao longo dos anos O que você faria se fosse seu filho, Cate Blanchett? É... Louis C.K. Ou Louis C.K. Alec Baldwin E se tivesse sido você, Emma Stone Ou você, Scarlett Johansson Você me conheceu quando eu era uma gautinha, Diane Keaton E esqueceu disso? Desabafou Quanto a Woody, ele se recusou a comentar sobre a história do New York Times Mas sempre manteve sua inocência Vale lembrar que Mia Farrell se separou de Woody Após descobrir o caso dele com outra filha adotiva, Sum I Ainda no caso do Woody Allen Vamos continuar no caso do Woody Allen Woody Allen sobre a acusação de abuso sexual à filha Falsa e vergonhosa Dylan Farrell o acusou de agressões sexuais quando ela era criança Woody Allen Considera a carta de Dylan Farrell, sua filha adotiva, com a atriz Mia Farrell Como falsa e vergonhosa Na carta enviada ao New York Times Ela o acusa de agressões sexuais quando ela era criança A defesa do cineasta foi passada através do seu agente Leslie Dart, a imprensa Segundo o site português Stars Online O agente do cineasta disse ainda que Allen irá responder muito Em breve as acusações de forma mais detalhada E recordou que nunca foram apresentadas provas neste caso Porque simplesmente a investigação independente não as encontrou Os perigos concluíram que não havia provas críveis de agressão sexual E que Dylan Farrell não conseguia distinguir entre fantasia e realidade E provavelmente teria sido induzido a fazer as acusações pela mãe Mia Farrell De seu agente Woody Allen Dylan Farrell não falou sobre este assunto durante muitos anos Mas agora na primeira pessoa Conta a sua versão na carta Publicada na edição digital do diário do New York Times Com detalhes sobre o suposto assédio E que teria ocorrido no início dos anos 90 Ela ainda contou Ou revelou Que quando tinha 7 anos O diretor a levou para o sótão E a abusou sexualmente dela O que fez com que sua mãe Mia Farrell Se divorciasse do famoso diretor O caso foi divulgado em 1993 21 anos depois Ou 21 anos atrás quer dizer né Mas Woody Allen sempre negou as acusações E nunca deixou Ou nunca chegou sequer a ser julgado Na carta Farrell Diz que o que aconteceu sempre Sempre a perseguiu E por isso Sofreu distúrbios alimentares Tendo dificuldades em se relacionar com homens Ela ainda criticou a atitude da maior parte das estrelas de Hollywood Por ignorarem os supostos abusos de Woody Allen Woody Allen de 78 anos que deixou Mia Farrell Após começar uma relação com a filha adotiva da atriz De outro casamento Sum e Previn Negou sempre ter agredido sexualmente Dylan Farrell Muito bem Muito bem Muito bem Nasce-se bebê de Kevin Jonas Do Jonas Brothers O cantor e a mulher Daniele Deleasa Deram as boas-vindas A uma saudável menina Kevin Jonas e sua mulher Daniele Deleasa Deram as boas-vindas Ao primeiro filho do casal Uma menina que nasceu no domingo Dia 2 de fevereiro Segundo o canal I A bebê nasceu possivelmente Por parte natural Já que o cantor de 26 anos Dizemos revelando que em semana Que Daniele já estava com contrações Estamos muito felizes com o nascimento de Alena Rose Jonas Diz-se que os novos papais Ou em um comunicado Ela é linda Nós não podemos estar mais animados Para começar a construir a nossa família Queremos agradecer a nossa família E amigos por seu amor e apoio E nossos fãs Por todos os seus bons desejos Diz o cantor Miley Cyrus exibe os seios na web Gosto de andar sem roupa Ela compartilhou uma imagem Do ensaio na revista W Ou W, né? Muito bem, muito bem, muito bem Miley Cyrus posou para a revista Pozonou para a revista W Onde compartilhou memórias Da sua infância E falou sobre o seu gosto Pela nudez Nós nunca estávamos dentro de casa E nunca usávamos sapatos Lembrou Miley que acrescentou Eu acho que é por isso Que eu gosto de andar sem roupa Estar sempre nua Tem quase 17 milhões de seguidores No Twitter E 42 milhões de fãs no Facebook A jovem cantor Aponta um lado negativo As redes sociais Basta escrever algo como Odeio fazer mal Para receber uma mensagem Tenha câncer Eu acho que com o Instagram Twitter O que quer seja Toda a gente É faparasso agora O quão assustador é isso É como se eu nunca estivesse seguro As pessoas acham que podem falar de mim Como se me conhecessem Desabafou Miley compartilhou fotografias da revista No Instagram e nas imagens Ou No Instagram e nas imagens A cantora aparece com uma imagem Bastante diferente do habitual Com o cabelo mais comprido E com as sobrancelhas descoloridas Essa Miley é muito gata Viu? Muito bem Muito bem Mel Lisboa surpreende ao deixar a novela da Record A atriz não conseguiu conciliar a trama com o musical Rita Lima ao lado Mel Lisboa decidiu sair da novela Pecado Mortal da Record no meio da trama e deixou o autor bravo com a atriz Ela não conseguiu conciliar as gravações da trama com o musical Rita Lima ao lado peça da qual será protagonista No domingo dia 2 Mel postou um longo texto no Twitter explicando seus motivos para deixar a peça E contando que o projeto musical do qual ela também é sócia estava no papel há 4 anos E só agora conseguiu patrocínio pegando a atriz surpresa e forçando-a a fazer umas coisas Já que a peça está em cartaz de São Paulo e as gravações da novela eram aqui no Rio Tudo começou há 4 anos Antes mesmo de entrar para a emissora Quando fui convidada a interpretar a Rita Lima A Rita Lima É... Muito bem, muito bem, muito bem É que o... É que o texto... Iniciou... Só um instante... Iniciou, né? É... É... Continuando aqui na notícia da... Da... Da Mel Lisboa Ah sim, continuando Agora sim É... Tudo começou há 4 anos Antes mesmo de entrar para a história Quando fui convidado a interpretar A... Rita Lima no musical chamado Rita Lima ao lado Ainda é um embrião de projeto Mas eu logo... Já logo vi a insócia Estou acreditando no potencial do espetáculo De lá para cá foi muitos dos obstáculos Falta de patrocínio Falta de pauta de teatro A minha gravidez Quando fui convidado a tocar o Lombardi Para fazer pecado mortal Ainda não havia o patrocínio completo E eu não acreditava que As datas iam acabar coincidindo E nem sabia o quão intensa seriam os ensaios Por conta das gravações da novela Eu e minha família É... Decidimos nos mudar de São Paulo para o Rio Com o intuito de... Ficar mais perto das gravações E menos longe uns dos outros Fomos todos Escolinha no Rio e tudo No entanto, inesperadamente O patrocínio da peça saiu E eu me vi numa sinuca de bico A estreia seria dia 31 de março em São Paulo Com ensaios em São Paulo E eu estava gravando no Rio Ainda tentei conciliar as duas coisas Mas quando no dia 13 de janeiro Começaram os ensaios Percebi que a demância era enorme E o desgaste insuportável Foi muito difícil Pensei muito Mas fiz uma escolha E levei para a adiação da Record Entendo perfeitamente a indignação de Lombardi E pretendo diminuir o transtorno Que estou causando Me disponho a cooperar com o que for possível Espero que tenha sido para o bem Escreveu ela É... Que também contou com o apoio da mãe E do marido Que postaram longos textos Defendendo Mel em suas redes sociais O autor de pecado mortal Carlos Lombardi Escreveu em seu twitter Que se sentiu desrespeitado por Mel É uma situação inusitada Pela qual nunca passei em 35 anos de novelas Estou completamente perplexo Alterar rumos, trajetórios e reescrever senso Por conta de problemas de saúde no elenco São normais Mas a atriz sair porque vai fazer peça E não pode mais gravar É a primeira vez Sinto-me profundamente desrespeitado Escreveu ele Felipe Roseno, marido de Mel Foi o primeiro a opinar sobre a decisão da mulher Ele escreveu Galera, gostaria de usar este espaço para defender a minha esposa Que eu amo e admiro tanto A situação é a seguinte A Mel escolheu sair da novela do pecado mortal Para fazer a peça Rita Lima ao lado Da qual ela é sócia Pois bem Parece muito simples Mas isso acabou despertando descontentamento do autor Carlos Lombardi Que publicou vários tweets a respeito do assunto E não desmencionou o fato de se sentir profundamente desrespeitado Acho totalmente compreensível a insatisfação do autor Mas também acho que a Mel tomou a melhor decisão Tanto artística quanto pessoal Meu lado Nós somos uma família Mel, Bernardo, Clarice e eu Nós nos mudamos para o Rio de Janeiro para ficarmos juntos Já que estava sabido que ela gravaria muito Bom, isso não aconteceu A peça sobre a Rita é mais antiga do que a novela E a Mel terminou com todo carinho Ou melhor, tentou com todo carinho, disposição e responsabilidade Conciliar os dois trabalhos Infelizmente não deu certo E ela teve de optar E na minha opinião optou muito bem As pessoas podem falar o que quiserem Mas só quem conhece a Mel sabe o quanto foi difícil para ela tomar essa decisão E ninguém sabe melhor do que eu Que ela é a melhor mãe e esposa que uma família pode ter Estamos voltando para a casa A astróloga Cláudia Lisboa Mãe da atriz também escreveu sobre o assunto Compartilho aqui neste espaço Emocionada e o que meu genro Filipe Rosiano Escreveu sobre a difícil decisão que minha filha Na Lisboa tomou Decidir sair da novela do pecado mortal da regia Cor Meu marido Eduardo Rosenthal diz a respeito Só as pessoas éticas escolhem seu destino E se responsabilizam pela escolha E concluir Como diria Rita Lee Para ser a ovelha negra da família É preciso assumir e sumir Manda um beijo caloroso para a Mel Eu, sua mãe Acompanhei a paixão e os conflitos De uma menina no caminho da profissão de atriz Começou pelas aulas de teatro Aos 8 anos na casa de cultura Observadas e estimuladas Pela Susana Kruger e Daniel Herz Dali para a televisão foram anos de incertezas Faculdade de cinema na UFM, Niterói Idas e vindas Noites desafios de conversas Algumas lindas Outras tensas Como mãe tentei acompanhar minha filha de longe E de perto para batizá-la Onde fosse fazer Passamos tantos anos Acompanhando essa trajetória de menina Para a mulher Sei e sinto o quanto foi dramático Para a Mel Tomar a decisão de sair da novela Pecado mortal Para se dedicar ao projeto da peça do teatro Onde ela fará o papel de Ritaly em Ritaly maior ao lado Na ocasião do aceite do papel de Marcinha Na novela da RG Cor A convite de Carlos Lombardi Fiquei deslumbrada Com a vinda da família Lisboa Rosiano De São Paulo para o Rio Já que desde que foi avó pela primeira vez Nunca tinha tido a oportunidade De conviver com os meus netos no dia a dia Luna irmã da Mel Mara em Brasília com minhas outras duas netas Com a novela e a consequente mudança de Mel Felipe Bernardo e Clarice para o Rio Estava feliz como pinta um lixo Como diria o Washington Rodrigues As perras de Tupi Ei mosquinha chata Mesmo assim emocionada Entendi minha filha e concordei com sua decisão Também compreendo de coração o transtorno Que essa decisão ocasionou para o autor Carlos Lombardi Também creio que escolhas implicam em perdas E a Mel eaticamente as computou Filho, te amo mais do que tudo nesta vida Conte comigo Beijos de sua mãe Postou E agora a última do Jornal Andréa Mourinho Fernando Machado Fernando Machado se casa com o americano Em cerimônia íntima A atriz estava só esperando acabar a novela Moura Vida Para oficializar a relação Livre das gravações de Moura Vida da Globo Fernando Machado não esperou muito E oficializou anteontem, domingo dia 2 A sua relação em um casamento íntimo Realizado em Maringá, cidade natal da atriz no Paraná Com o americano Robert Rinsky Super elegante em um vestido de noiva branco Com tecido em renda Fernando ainda usou uma tiara brilhante na cabeça E brincos de perla Para completar o seu sofisticado visual Apesar de a atriz só ter postado fotos Do buquê e do enfeite de bolo O maquiador Junior Mendes E a designer responsável pelo seu belo vestido de noiva Letícia Bronstein Postaram imagens da atriz Se preparando para o grande dia Essa é sua vida real Escreveu ela na nota em que Fernanda aparece com o buquê Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2569 de hoje Terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 Fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até amanhã Tchau pessoal A gente se vê com esse vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!